Bom, Fernando do Capes. Fernando, você trouxe um problema aí, uma fraude que está ocorrendo com quem vai pagar IPVA. Por favor, me explique. Assélio, bom dia. Assélio, bom dia. População de Codó, da Zona Rural. Aconteceu, né? Aconteceu. A gente não está isento de cair em fraude. E aconteceu comigo, nunca tinha acontecido. E eu, esse ano eu resolvi pagar o meu IPVA em cota parcelada, né? Em cota única. Paguei a primeira, a segunda, a terceira, eu fui na Lan House, como de sempre eu vou, não vou na Cefaz. Fui, tirei o boleto, fui até a loteria, paguei. E o rapaz da Lan House me disse que com dois dias eu poderia ir na Lan House para tirar o documento. Não fui com dois dias, fui ontem. E o que que acontece? Quando eu chego lá, quem me atendeu foi uma funcionária, não foi o rapaz, foi uma funcionária. E ela me disse que a cota, a terceira cota não estava paga. Eu disse, não, eu tirei aqui, fui na loteria, paguei junto com o licenciamento. E o que que acontece? Eu fui na Cefaz, quando eu chego lá, pergunto para o rapaz sobre a questão do documento, como é que eu fazia para tirar. Eu disse, não, você pagou o IPVA? Eu digo, não, eu paguei. Só que a terceira cota consta que não está paga. E eu paguei, mostrei para ele e ele me disse que... Mostra aqui para a gente. Ele me disse que, bem aqui, ó. Ele me disse que eu caí numa fraude, como também... Fundo Municipal de Saúde de Silvânia. Exatamente, é a prefeitura do estado de Goiás. E o que que acontece? Ele me disse que já aconteceu com as dez pessoas aqui em Codó. E eu, como é aqui de Codó, também quero passar para a população de Codó, para que não caia mais nessa fraude. E vá tirar o seu boleto lá na Cefaz, que é ali na rua João Pessoa, para não acontecer com mais pessoas aqui em Codó. É pagar uma cota dessa de R$142,00. E você agora vai ter que pagar novamente, porque praticamente isso aqui não vai ser resolvido. Já fui na delegacia, registrei o BO, vou falar com o delegado amanhã, para que ele possa investigar isso aqui, para ver aonde é que chega, para que seja punido, vamos dizer assim, esse fundo aqui, porque fala de uma prefeitura e não sabe o que que é.